Bela Vista Bela Vista E já há muito tempo está assim, não tem nada acontecendo aqui Recentemente, já há algum tempo atrás, outras vezes Com secretários, com a própria prefeita Eu dei a ideia de fechar apenas esse lado, a pista de descida apenas E fechar apenas aqui em frente à praça, o bosque da Bela Vista Mas infelizmente as boas ideias e as sugestões não são ouvidas Os caras em Rio Bonito, que trabalha na área da política Só funciona na pancada Só quando a gente critica E assim, está absurdo isso aqui A ideia é fazer algo tipo aterro do Flamengo e tal Mas até agora nós não estamos vendo Já estamos aqui um tempinho, está vendo? Olha só, tem uma mesa de pingue-pongue armada ali Tem algo parecido com um golzinho de praia E simplesmente ninguém por aqui E esse fechamento do trânsito aqui gera um desconforto Enche o saco, na verdade Essa é a realidade Tem que dar uma volta aqui por uma estrada irregular E sinceramente, a minha opinião É que o projeto pode até acontecer Rua, festa de rua Se essa rua fosse minha Rua do lazer, sei lá Tranquilo, não tem problema não Que se realize Fecha apenas aqui o trecho em frente à praça Aqui da Bela Vista O bosque Bela Vista é chamado aqui Até porque uma mesa de pingue-pongue O negócio ali de golzinho de praia Pra que fechar as duas vias? Eu acho totalmente desnecessário Pode fechar apenas esse lado aqui Esse trecho aqui da Esse trecho aqui da pista de descida Que vai em direção ao centro de Rio Bonito E coloca em mão dupla o lado de lá Tranquilo, sem problema É melhor do que fechar Gera um transtorno desnecessário E detalhe, não tem ninguém, cara Não tem ninguém E aí o trânsito fica mais pesado aqui Incomoda As pessoas reclamam Já há algum tempo vem reclamando Se ainda tivesse assim Um grande movimento por aqui Beleza Mas não tem movimento Não existe razão Na verdade não existe razão Pra esse tipo de... E aí os carros tem que Entrar e sair por aqui Aqui por essa... Pela vereadora Carlos Cordeiro Aqui E o trânsito aqui fechado Na minha opinião Totalmente desnecessária Esse fechamento aqui Então um apelo que A gente faz até pra prefeitura de Rio Bonito É que reveja essa questão aqui Ninguém Ninguém Brincando aqui Ninguém 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 Nós estamos aqui fazendo a reportagem Tá lá a mesa de pingue-pongue parada O golzinho de praia Ninguém aqui E o que eu acho mais curioso É que ainda fica uma galera Reclamando Das nossas reportagens Que nós fazemos Criticando As ações da prefeitura Então meu amigo Olha só Rua do lazer Se essa rua fosse minha Que foi quando o projeto nasceu Já tá na hora de ser revisto Esse projeto aqui Vou repetir para os amigos Que estão nos acompanhando O projeto não é ruim não É bacana até o projeto Mas na nossa opinião Pode fechar apenas Esse trecho aqui Da pista de descida Coloca do lado de lá Em mão dupla Com tranquilidade Pra não gerar transtorno Vai ser o mínimo transtorno Mas que não atrapalha Você continua seguindo em linha reta Já demos inclusive Pra aquela galera que fala Mas já falou Já demos inclusive Essa ideia Pra secretários Pra própria prefeita Que disse que isso aqui Vai ser o aterro do Flamengo Bom Eu não sei Se ela vai conseguir Transformar isso aqui Em aterro do Flamengo Não Mas que gera Uma série de transtornos E perturba Esse negócio aqui Com certeza Acontece Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou fazer